Olá amigos, eu sou José Souza do canal Improvisão no Mundo. Fui desafiado pelo amigo Fernando Souza do canal Fora do Ar para estar entrando nesta corrente de conscientização contra o coronavírus. Por isso estou no meu local de trabalho para passar algumas dicas. Fique em casa, lave as mãos comigo. Olá pessoal, eu sou Sérgio Magalhães, sou médico da Atenção Básica de Bom Repouso e estou à frente da equipe que cuida de monitorar os casos suspeitos de coronavírus aqui na cidade de Bom Repouso e falo direto para o canal Improvisão no Mundo a pedido do nosso amigo José de Souza, velho amigo, companheiro de trabalho. Bom, eu aproveito a oportunidade para chamar a atenção de todos vocês sobre a campanha Fique em Casa. Todo mundo que não precisa estar nas ruas, todo mundo que pode evitar aglomerações, sempre que possível evitem sair das suas casas, permaneçam nos lares, tá? Esse transtorno é passageiro, mas em breve nós vamos ter aí bons frutos colhidos desse pequeno impedimento de sair das casas. Bom, eu aproveito também para reforçar a importância de lavar as mãos. Nós sabemos que o coronavírus é um vírus que tem uma grande disseminação, um poder de disseminação muito grande e que para muita gente esse vírus é letal. Então nós vamos tomar cuidado, vamos proteger as nossas famílias, vamos proteger a nossa comunidade e a gente está aqui trabalhando por vocês. Então o pedido de toda a área da saúde é Fique em Casa por Nós. Sem dúvida é a melhor maneira da gente prevenir essa disseminação rápida. Abraço para todo mundo. Até mais! Olá pessoal, aqui quem está falando é o Dr. Jais Alportes. Eu venho chamar a atenção de vocês, realmente é a questão dos cuidados, que é o mais importante. Porque isolamento social, cuidados de lavar as mãos, usar álcool, gel, orientar seu familiar, cuidar dos seus avós, dos seus pais, dos seus filhos, só assim que podemos superar esse momento difícil que estamos passando. E nós aqui da saúde estamos de braço aberto para receber com amor, com carinho, orientar vocês e cuidar do que for necessário. E pode contar conosco, tá? Um grande abraço a todos! Para continuar esta corrente pela saúde e pela vida, vou desafiar o amigo Leandro Felipe. Fique em casa, lave as mãos comigo! Fique em casa, lave a outra, lava uma, uma, lava a outra, lava uma, lava a outra, lava uma, mão, lava a outra, lava uma, mão, lava a outra, lava uma, depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma, mão, lava a outra, lava uma, lava a outra, a doença vai embora, junto com a sujeira, verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira. Água uma, água outra, água uma, água outra, água uma, água outra, água uma, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira, lava uma, mão.